E aí galera do Tecli, mais um smartphone, mais um lançamento, na verdade foi lançado no início de janeiro para o mundo inteiro na CS 2017, é um smartphone Zenfone 3 Zoom e esse, diferente do outro Zenfone 3 Zoom que foi lançado ano passado, não tem mais aquela câmera que salta para fora do smartphone, ele vem com um sistema de duas câmeras, isso mesmo na parte de trás, para colocar, claro, imagens de muito maior qualidade, uma dessas câmeras principais tem 12 megapixels com abertura 1.7, lente grande angular de 25mm, claro um sensor da Sony como a smartphones dessa linha Zoom da ASUS vem trazendo, com 12 megapixels ela também tem uma lente de 59mm e entrega um zoom óptico de 2,3x, sendo um zoom total de 12x, corpo de metal, como já está dito aí, em alumínio, tem um comparativo até visual aí com a iPhone 7, bem interessante, eles são semelhantes, se você perceber aí o design deles com a vantagem do sensor, vantagem na diferença do sensor de impressão digital da ASUS ser atrás, e além desse sistema aí de câmera, também tem uma câmera frontal de 13 megapixels e uma lente de 5 elementos, que faz uma diferença grande aí, você viu que as dimensões dele, ele não é tão grande assim, ele pesa 170 gramas, então é um smartphone fino e leve, tela full HD AMOLED, gente, finalmente a ASUS adotou uma tela AMOLED aí nos seus smartphones conjunto de câmera traseira, tem estabilização ótica e eletrônica, resolução até 4K, faz vídeos de 4K, que consegue aí capturar no ângulo de até 81 graus, proporcionando aí um ambiente bem interessante, com fotos bem nítidas e claro, o must dele, que é a questão da bateria de 5000 mAh, faz fotos em RAW também, quem é fotógrafo conhece, sabe a diferença, tela de 5,5 polegadas, full HD, traz também a tecnologia super pixels, que faz com que essas fotos aí sejam capturadas mais rápido, enfim, ela tem toda uma tecnologia voltada para fotografia também, o iPhone 3 Zoom, além dessa tela ser full HD e AMOLED, pela primeira vez, tem, é claro, aquele vidro Gorilla Glass 2,5D, um Snapdragon 625, que é também um grande diferencial desse smartphone, que não é tão veloz assim quanto se esperava, imaginava-se que viesse com um Snapdragon no mínimo da família 800, mas aí é um octa-core de 2.2 GHz, rodando né, 2 GHz e uma GPU Adreno 506. Muita gente falava que ela via com uma GPU Adreno maior, mas não foi o que aconteceu. Ela tem 4 GB de memória RAM e as variações aí com memória interna de 32, 64 e 128 GB. Claro que o desempenho dessa bateria de 5000 mAh é o diferencial também desse smartphone, principalmente com relação ao iPhone 7, né, nem se compara. ISO também, você vê, ele compara com outros smartphones aí que são diferentes e com relação à conectividade, ele vem com Bluetooth 4.2, Wi-Fi, Dual Band, BGIN e possui leitor de impressão digital, claro, é a tendência de todos os smartphones mais modernos, equipado com Android Mesh Mellow, não sei porquê, não veio com o 7 e uma atualização garantida para o Nougat. Então vamos aguardar aí se essa atualização aí realmente virá. Normalmente a ASUS costuma demorar aí nas suas atualizações. Essa interface, claro, oferece recursos que tem a ZenUI 3.0 e também vai estar disponível, no caso deve chegar para o Brasil aí em março de 2017. Então vamos aguardar, são especificações interessantes para o smartphone que se destaca, claro, pela sua super bateria, 4 GB de memória RAM e lentes, né, câmeras aí com uma super definição, no caso de 12 megapixels com tecnologia Super Pixel, na câmera traseira que inclusive filma em 4K. Tem sensor de pressão digital, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, que são os principais sensores que ela traz, foco a laser, opção para dual SIM, com os dois slots nano SIM e opção para o segundo slot ser micro SD, carregamento rápido, reverso também. Então esse é o Zenfone 3 Zoom. Realmente um belo smartphone com três opções de cores, rosa, o cinza, metálico, escuro, chumbo e o branco para você optar.